Olá, meu amigo, minha amiga, você que tem vontade de aprender a tocar esse instrumento, o violão, eu quero deixar para vocês aqui uma dica muito importante. Eu fiz para vocês, eu elaborei para vocês o curso mais simples que existe se falando de violão. Sem teoria, só prática, tirei todas as dificuldades e deixei muito simples. Esse curso é todo em vídeo, todo em vídeo. Você baixa, coloca em um pendrive para você assistir do primeiro vídeo até o final. Nesse curso você vai encontrar, você é iniciante, para aquele que nunca nem pegou no violão. Ele vai chegar aos campos harmônico maior, tá bom? Depois disso, eu tenho outra parte do curso que são 50 batidas e 5 shapes de escala pentatônica para você começar só lá. Com esse primeiro curso, eu tenho certeza que você vai poder tocar de ouvido qualquer música que você quiser. Igual essas músicas que eu deixo aqui, é dessa forma. O que eu tenho de ensinamento, eu estou deixando para você com simplicidade, sem dificuldade nenhuma. Você não vai encontrar nem um curso dessa maneira, em lugar nenhum. Pode pesquisar, eu faço esse desafio a você. E outro curso de batida, com 50 batidas e escala pentatônica, você também não encontra curso de batidas. Eu tenho aqui para você. Entre em contato no Zap, as informações são pelo WhatsApp, ok? Por favor, se você adicionar meu Zap, não adicione para ficar me pedindo aula no Zap, porque eu não dou aula no Zap, eu ensino no YouTube. O número que fica aqui é para você ter mais informações sobre esse material que estou deixando disponibilizado para você. Não pense que aprender música cifrada na internet, uma por uma, é aprender a tocar violão. Não, você está aprendendo música uma por uma. Se você aprender 10 músicas, você só toca 10. Não sabe tocar violão. Agora o curso ensina você a tocar milhares, milhares e milhares de músicas. Porque ele não está ensinando a tocar cifrada, está ensinando a tocar de ouvido e te explicando o que é cifras, tá bom? Agora, para você que já sabe, os acordes e não toca nada, nunca aprendeu a montar o campo harmônico, vai ser de primeira. E eu tenho para você que quer montar o seu repertório, coisa linda de música, muito bacana, as pastas. Eu tenho pasta com 30 músicas cifradas e vídeos de batida, tenho pasta com 60 músicas cifradas e vídeos de batida, e tenho todos os melhores sucessos de sertanejo universitário também. Se você procurar no zap, vou mandar todas as informações para vocês, tá bom? Então é isso aí, vamos ao vídeo, sem mais delongas, tchau! Olá pessoal, vou deixar para vocês um grande sucesso, um breganejo bonito demais. Do Leandro Leonardo, Amor Vampiro, música linda, olha só, que é o bregão sertanejo, que é breganejo, que a gente chamava antigamente. Esse amor vampiro tá me deixando louco, ela não tem pena do meu coração, chega de mansinho no meio da noite, me ama, me morde o pescoço com tanta paixão. Esse amor vampiro tá me deixando louco, ela não tem pena do meu coração, chega de mansinho no meio da noite, me ama, me morde o pescoço com tanta paixão. Apaixonado, fico pensando, se ela é real ou estou sonhando. Apaixonado, fico pensando, se ela é real ou estou apenas sonhando. Ela só sai de mim, só sai de mim, depois que o dia amanhece. Amor vampiro, me deixa o corpo, um doce veneno, me deixa dormindo, quando eu acordo, sempre querendo. Amor vampiro, me deixa o corpo, um doce veneno, me deixa dormindo, mas quando eu acordo, sempre querendo. Amor vampiro, esse amor vampiro tá me deixando louco, ela não tem pena do meu coração, chega de mansinho no meio da noite. Amor vampiro, me ama, me morde o pescoço com tanta paixão. Amor vampiro, me amor vampiro, me ama, me deixa dormir, querendo. Amor vampiro, me ama, me ama, me ama, me ama. Ela só sai de mim, só sai de mim, depois que o dia amanhece Ela só sai de mim, só sai de mim, depois que o dia amanhece Amor vampiro, deixa no topo, doce veneno Me deixa dormindo, mas quando eu acordo, tô sempre querendo Amor vampiro, deixa no topo, doce veneno Me deixa dormindo, mas quando eu acordo, tô sempre querendo Amor vampiro, deixa no topo, doce veneno Me deixa dormindo, mas quando eu acordo, tô sempre querendo Amor vampiro, deixa no topo, doce veneno Me deixa dormindo, mas quando eu acordo, tô sempre querendo É isso aí pessoal, pessoal amigo, se vocês gostaram Deixe seus likes, se inscreva e compartilhe Meu muito obrigado, um abraço a todos vocês Fiquem com Deus, que Deus ilumine a cada um Valeu gente